Vai, baixinho, baixinho! Vai, 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 vai! Acelera, acelera! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O outro pode parar a frente dele, irmão! Vai, vai! Ele subiu na camisa dele. Ele subiu na camisa dele. Ele subiu na camisa dele. Isso, irmão, sai do irmão. Vamos lá, Clever. Deixa eu pegar o tipo, Clever. Deixa eu pegar o tipo, Clever. Dá as boas, Clever. Dá as boas, Clever. Vou dar o frente pra ele, Clever. Bora, bora, bora. Bota na frente. A gente vai dar a posição primeiro. A gente vai dar a posição primeiro. Fecha o cadeado aqui, ele não cai. Fecha o cadeado. Coloca a perna pra dele. Coloca o outro, Clever. Solta a perna esquerda dele. Aí, boa. Solta a perna esquerda dele. Fica com o pé dele. Ele vai tirar esse pedido. O seu quadrinho, Clever. Boa, tá perfeito. Vamos agitar essa posição primeiro. Vamos agitar primeiro. Vamos agitar primeiro. Vamos agitar primeiro. Vasta essa perna aí. Veja a mão com mão. Boa, tá perfeito. Ainda tem sede de novo. Vamos agitar ele, João. batteries. Vamos agitar hoje igual. Bora aí! Grimaro, vem na perna dele, vem na perna esquerda dele. Não deixe o que procurar seu curo. Encaixa uma rotina aí, Cleber. Vai, vai, vai! O outro dele! Vamos, vamos, vamos! Bora! Pega fora aqui, não vai pegar a perna dele, não vai pegar a perna não. Não vai pegar a perna não, boa! Boa, bora! E roda com ele, vamos roda! Bora! Vem trazer na perna dele, Cleber, boa! Vai sentando ele! Olha o pé! Vai sentando ele, vai sentando, bota a força na perna, vamos! Bora sobe, vem no dois, olha o pé! Bora subir, sobe pra frente, dois! Sobe, vem no dois, Cleber! Sobe, vem no dois, Cleber! Bora, mano! Bora, mano! Bora, mano! Vai dar pra ele! Vai, vai, vai! Dois, 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 do chão! Dois, 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 do chão! Dois, 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 do chão! E aí, velho! Dois, dois, do chão! Nois, dois do chão! Não fica aqui pra ele! Não tá baixinho! Faço! Fechadinho! Você tá ganhando os béis DeBascais nos paltons! Eu gostei do chão! Eu gostei do chão! Baixadinho! O que é isso, João? Vão pra판ar, João! Bora eu arriscar! Vamos dar o gás! Vamos dar o coxa! Quê isso na cabeça do bem do estômago dele e no meu rumo dele? Vamos dar o cachorro! Vamos dar o cheio daquela poluição! Pega a pena dele! Pega a pena dele! Pega! Pega! A punha de tirado! Fala! Gira, gira, gira. Pega, pega! Pega a volta, bota a volta. Bora, tira! Gira! Porque eu não sei eu vou! Ele está seguindo o entanto! Bota ele! Bota ele! Vem passar, João! Não vai passar! Fiz as trova-vontade! É daqui a uma posição melhor, o colega. É daqui a uma posição melhor. Vamos jogar daí, cara. É daí que tem uma posição melhor. Vai chutando ele. Vamos, sai de casa, hein? Vamos, vamos passar, vamos passar. Vamos, volta. Votar a assa. Ele está segurando o sol, João! Ele é maluco! Aêêê! Aêêê! Boa! Boa! Vai, vai, vai! Vai mais perto! Vai mais perto! Ele fica confortável! Vai ser a cabeça do meu! Vai ajudando ele, Cleber! Bata muito todo! E aí! Está perfeito! Muito bom, João! Está perfeito! Vamos! Me batam no meu pé! Solta na cabeça! Solta na cabeça, João! Tem nada que você quer! No meu pé! Vamos, vamos! Aêêêêê! Aêêêê! Vai passar! Boa! 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 Vai na frente demais, João! Boa! Boa! Aêêêê! Me saltou na cabeça do ele aí no meu! Boa! 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 Bora, João. Vai dar vantagem atrás. Vem, bora! Vem, bora! Vem, bora! Volta três, João! Vem, bora atacar! Vem, bora! Vem, bora! Vem, bora! Vem, bora! Vai pra lá! Vai pra lá! Está na minha רka! Vai pra lá! Vamos pegar! Ei, dá pra lá! Só pra lá! Ei, vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá mais uma! Vai pra lá mais uma! Olha, contrai os americanos. Aê! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Vai não, vai não, vai não, tira! Bora, volta a força! Vai não, meu irmão! Vai não, meu irmão! Ei! Pega as costas, João! Pega as costas! Ei! Para aí, para frente, João! Aê! Vai pegar! Para a cabeça, João! Aê! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai quanto, professor? Quatro! Boa, João! Está no cima do braço aí, gente! Não, não, gente! Porra, só bem! É maluco! Aí, ó! Boa, João! Porra! Boa, João! Boa! 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 Boa!